Presidente, existe um bandidão chamado André Valadão que precisa ser devidamente responsabilizado. Olha o que esse sujeito disse. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora está com vocês. E ele continua, não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Isso disse André Valadão. Ele está incentivando sim o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Mas esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado.